Ei! Você é aí? Começou um vlog aqui? Olá, turma! Eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal. Me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado está tudo muito bem e no vlog de hoje é dia de pôr a mão na massa. É isso mesmo, hoje nós vamos projetar e executar um ninho para as Tadornas. Olha só, vai acompanhando aí que vamos mostrar passo a passo. Mas antes disso, se você não é inscrito, muito obrigado pelo carinho. E para você que chegou aqui agora, já se inscreva no canal, ative as notificações e seja bem-vindo à família do Aves e Criar. Vamos deixar naquele super like aí para fortalecer. Vai, clica aqui e ajuda bastante. Deixou? Deixou o like? Então é claro, chuva de like! Chuva de like aqui, chuva de like aqui, chuva de like aqui. Prontinho? Deixou o like? Pois bem, vamos aproveitar que nós estamos aqui, fazer algumas atualizações. Vê os gansos africano branco que no vlog anterior nós mudamos algumas coisas aqui. E vamos dar uma super atualizada e depois pôr a mão na massa. Ah, estou com a bolsinha do Aves e Criar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. Está tudo certinho. Tem que ficar aqui porque senão eu vou perder. Daqui a pouco vocês vão ver o que tem que ter. Aqui pela nossa Mariazinha. Olha lá os pequenos. Os pequenos que já não são tão pequenos, né? A cada dia que se passa o rabinho vai ficando mais arrebitadinho. Olha lá, vai ficar bem em pézinho, igual da mãe, a Mariazinha. E ela é sempre muito protetora. Não deixa a gente ver direitinho. Já preparei aqui. Por enquanto eles continuam comendo a ração inicial, está vendo? Que é essa bem fareladinha. Vamos ver se ela vai vir aqui. Vamos ver se ela vai vir. Para você escutar o barulhinho que ela faz. Aí os filhotes vêm comendo. Vamos se afastar mais um pouquinho. Olha ela chegando. Olha lá. Quando ela faz esse barulhinho, os pintinhos sabem que é comida e que eles estão seguros. Podem vir. Só que eles não querem vir hoje, não. A Mariazinha e os pintinhos delas é mais tímido. A da poleguete é mais cara de pau. Se fosse ela, ela já estaria ciscando, jogando tudo para lá e para cá. Quer ver? Vamos deixar ela aqui quietinha. E vamos olhar aqui para o lado. Vamos abrir aqui. Nossa, nossos trinquinhos que chique. Esses daqui já estão gigantinhos. Quer ver como ela é? Nem terminei de colocar, ela já está chegando. Quer ver ela começar a ciscar? Olha lá o barulhinho. Ela é bagunceira demais. Olha lá, viu? Ela pega e os pintinhos fazem questão de pegar o que ela está no bico. É lindinho demais, né? Ver o cuidado, o zelo, o carinho. Olha lá. E vem todo mundo ciscar. Eles estão ali em cima da ração e faz questão de comer só quando a mamãe faz o barulhinho. Vamos deixar eles aqui quietinhos. Tirar esse copinho daqui. Aqui, nossa índio gigante continua chocando. A nossa perua saiu. Ué, ela não está aqui. Mas deixa eu ver se aqui está... Olha, ela só saiu para comer. Os ovos estão bem quentinhos. Daqui a pouco ela vai voltar. Eita, olha quem está aqui, olha. E aí, o que vocês estão olhando hoje? Eita, o que está acontecendo aqui? O que vocês estão querendo? E essa danadinha aqui que não nasce? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui para ver se tem alguma novidade. Licença aí, dona perua, rapidinho. Ó. Nenhuma novidade por enquanto. Só vamos olhar aqui a cena rápida para ver se tem algum quebradinho, algum trinquinho. Ai! Nada. Pronto, vamos deixar aqui quietinho. Ai! Nossa, ela bicou. Ela já vai se arrumar ali. Meu Deus do céu. Cada segundo é uma eternidade, ó. Logo, logo vai nascer os gancinhos. Está previsto para nascer entre o final dessa semana e início da próxima. Mas, geralmente, é de 29 a 32, 33 dias. Então, tem essa variação. Continua chocando ali. Vamos aguardando por novidades. Mas, fala a verdade. Cada dia é uma eternidade, né? Olha a nossa família real aqui, ó. Chum! 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 Ah! Aquele procedimento que nós fizemos no lago anterior ali, de fazer a limpeza, esfregar com sabão neutro, é feito em todos os laguinhos do Aves e Criar, uma vez por semana. Quem faz esse procedimento é o Timazinho e ele deixa tudo no esqueminho. E, olha só, por isso que não aparece aqui com tanta frequência. Agora, ó, nós limpamos lá o lago no vlog anterior e já coloquei os gansos africanos brancos lá, não coloquei no vlog porque eu esperei encher, então deixei ele solto, nadando para lá e para cá, eles fizeram uma festa. Ela está brava. Mas, vamos lá. Vamos encarar a Sandy e ir lá ver os gansos africanos brancos. Os pequenos saíram do lago, ó, e estão ali pastando agora, ó. A nossa grama aqui nem chegou a brotar. Falando em grama, provavelmente ali do outro lado também não teremos mais. E aí, Sandy, eu quero passar. Você vai ficar de guarda? Ó, Sandy, estou passando numa boa. Hoje vamos fazer um ninho para você, tá bom? E, ó, ah, os canarinhos já iam passando direto. Ó, uma sabiá, vocês viram? Ela acabou de correr ali, ó. Por enquanto, as gaiolas individuais não chegaram ainda para a gente separar os casais por mutação. Mas, assim que chegar, eu venho com novidades aqui. E, ó, essa daqui vai ser a tábua que nós iremos utilizar para poder fazer o projeto do ninho das Tadornas. Mas, daqui a pouco, nós iremos voltar aqui. E agora, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Olhem só. Está vendo que maravilha? Já chegamos aqui com um bom sinal, ó. O Olaf e a Frozen dentro do laguinho ali, ó, nadando. Coisa que eles não faziam do lado de lá. Ó, viu a importância de ser chanfradinho para eles conseguirem sair numa boa do lago. Não encheu por completo ainda, porque realmente, ó, está bem fraquinho e demora para encher. Mas, deu certo. Só o fato de ver eles nadando é muito bom. Daí eles têm a oportunidade de fazer a dancinha do acasalamento. E, logo, logo, teremos novidade com fé em Deus. Vocês viram só? Já estão entrando no lago ali, coisa que não acontecia daquele lado. E, ó, criação de aves é assim mesmo. É muito dinâmico. Às vezes, nós projetamos uma coisa. E, no final das contas, temos que readaptar, porque as aves não se adaptaram ao nosso primeiro projeto. O ganso africano, pardo, se adaptou muito bem. Estão botando os tulusos muito bem. Mas, esses aqui, ó, inclusive, entraram em muda. Não entravam no laguinho. E, aqui, ó, já estão mais à vontade. Estão tranquilinho. E nossa grama ali, com certeza, que estava brotando. Que daqui a pouco vai acontecer o mesmo que aconteceu com o cisne. Ah, e no vlog anterior, para quem falou que era ovo de perua, vocês acertaram. Mandaram muito bem. Ovo de perua, cheio de pintinha, característica. As araras estão no ninho. Olhem só, olhem só. E, provavelmente, quem está botando... Não, essa daqui é aquela lá do ninho, né? É, é aquela que está lá no ninho. É aquela que me confunde. Ela e a filha dela. Agora, olhem só. O Pavarotti cantando aqui no cantinho. Vamos ver se ele vai cantar. Olha lá, ó. Aô, Pavarotti. E, agora, olha ali em cima, lá. Estou aqui na proteção do nosso Raul, para não levar uma bicada, que ele me bicou no vlog anterior. Olha lá, ó. Maia, Max, o que vocês estão fazendo aí em cima do ninho? Não entraram no ninho, efetivamente, mas dá para ver que eles estão ali, já, provavelmente, destruindo tudo. Que é o que eles sabem fazer, né? Ei, Maia, ei, Max. Olha aqui, o Raulzão querendo fazer a dança dele. E é um bom sinal. Elas vão se sentindo mais seguras e, aos poucos, vão começando a entrar no ninho, para ter uma proteção do frio durante as noites frias. E para vermos as araras por outro ângulo. E eu estou abismado com o que eu estou vendo. Realmente, elas estão destruindo o ninho. Olhem com seus próprios olhos. Maia, Max, eu não acredito que vocês estão destruindo tudo o ninho. A entrada não é por aí. Vocês estão querendo fazer uma entrada reserva? Olha lá, ó. A Maia está escalando ali e o Max ainda no embalo. Olha ali no chão. As araras são demais. Sério, não tem como ter nada de madeira com araras. Esses bicos são extremamente potentes. Olha lá, ó. E elas seguem ali, fazendo a maior bagunça. Ó a Sandy, ó a Sandy, querendo invadir o viveiro. Ó a Sandy, eu acho que você está de perseguição com os gansos africanos branco e com a Tutu. Ó, a Tutu estava ali, ó, tomando um banhaço e jogando água para tudo quanto é lado. A Frozenzinha de boa, deitadinha aqui. E aí, Frozen, você gostou? Ah, o Olaf vai entrar no laguinho. Maravilha. Significa que agora está dando certo e eles estão mais à vontade. Ufa, acertamos. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre nossa madeira aqui, ó. Nossa madeirite naval plastificada, pintada com esmalte verde. Ela é que nós iremos utilizar para fazer o ninho da Tadorna. As Tadornas, geralmente, elas edificam em tocas. É isso mesmo. Então, ó, a missão é transformar isso daqui em uma toca. E vocês lembram da vez que nós estávamos na criação do Marcos Tubarão e lá tinha ninho de Tadorna? Pois bem, vamos fazer com base naquele modelo. É um caixotão com uma entradinha e uma divisão no meio. Vamos fazer um ninho bem espaçoso porque nós temos essa madeira aqui. Vamos tentar aproveitar ela ao máximo. E para isso, vamos lá no Pant fazer um desenho de projeto para não correr risco de errar porque, poxa, uma madeirite dessa aqui está custando em média de R$170,00. Olha só. Então, tem que fazer as coisas certinhas para não correr risco de errar porque senão o prejuízo vai ser grande. E depois aqui, eu compro uma telha que é mais barata e aí continua tampando o ninho do Cisna. Então, agora, já vamos pegar ela aqui e levar para lá e desenhar o projetinho para vir já cortar, medir, parafusar e transformar isso daqui em um ninho de Tadorna. Então, partiu fazer projeto. Então, com o risco de errar, já abri aqui o nosso Pant e vamos pegar aqui esse quadradinho porque ele simula o nosso madeirite. Vamos pôr ele aqui. Pronto, isso aqui é o madeirite. Agora, vamos fazer as divisões aqui nele para ter uma noção de como vai ficar e também para nós não desperdiçarmos porque, poxa, se errar vai ser muito ruim. Porque se cortar maior do que deveria ou menor, vai ficar desproporcional e aí nós vamos acabar perdendo madeirite que, por sinal, está muito caro. Eu vou fazer tudo aqui rapidinho e vocês já vão acompanhar como que vai ficar. Já explico aqui para vocês. Prontinho, terminei de desenhar aqui o nosso projeto. Simulei a nossa folha de madeirite ali, fiz as divisões, coloquei as medidas onde vai ser a portinha. Vou virar a câmera aqui, vai ficar bem melhor para explicar. Olhem só como que ficou. Aqui temos as medidas da madeirite, 1,10 por 2,20. E aqui em cima vai ser a parte da frente e essa bolinha vai ser a entrada. Aqui embaixo vai ser a parte do fundo. Aqui embaixo será o chão, está vendo? O chão vai ter 45 centímetros. Eu usei essas dimensões aqui, talvez é até maior do que necessário para as tradornas. Mas depois ia ficar sobrando madeira, então é para fazer tudo certinho. Aqui vai ser as tampas, está vendo? Vão ser duas tampas, já já vocês vão entender por que duas. E aqui as laterais. E ainda vai sobrar uma tirinha de madeira. Se somar esses valores aqui, vocês vão ver que vai quase chegar nesse valor e vai sobrar um pouquinho. E no final das contas, o nosso projeto vai ficar dessa forma aqui. Olhem só. Aqui está o nosso projetinho. Vocês estão vendo só? Lembra que eu falei das duas tampas? Duas tampas, uma aqui e outra aqui. E dentro do nosso ninho vai ter uma divisão. Igual nós vimos lá na criação do Marcos Tubarão. Já estou com o nosso projetinho aqui impresso. E agora vamos lá marcar a nossa madeirite para começar a cortar a turinha. A madeirite já está posicionada aqui. Agora temos que fazer as medições com a ajuda de uma trena que já está ali. Vamos fazer os riscos tudo certinho para ter certeza do que iremos cortar depois. Então vamos arriscar ela. Essa altura do campeonato, o que estava arriscado no papel já está desenhado aqui na nossa tábua. Está vendo? Tem um risquinho aqui, um risquinho ali. Medir, conferir e reconferir porque vamos pecar pelo excesso. Porque na boa não podemos errar aqui no corte. E agora vamos cortar efetivamente. Lembrando que para mexer com esse tipo de ferramenta é somente um adulto. Agora vamos cortar aqui e começar a montar o nosso ninho das sadornas. Agora sim, tudo cortadinho conforme o projeto. Olha só, a frente, o fundo, as laterais ali, as tampas e essa parte do chão. Agora, usando um galãozinho de tinta aqui, eu acredito que é o tamanho ideal para a circunferência da portinha de entrada. Então vamos por ele aqui, posicionar, fazer o corte, fazer o contorno e já fazer o buraquinho da frente. E aqui vai ser a entrada do ninho. Antes de cortar a circunferência para ficar bem certinho, o que eu fiz aqui? Eu peguei a latinha de tinta, coloquei aqui, risquei em volta e aqui no centro eu fiz um buraquinho. Vocês estão vendo só? Com prego mesmo para colocar a serra tico-tico. Agora com ela vamos vir até a extremidade e cortando tudinho para ficar bem redondinho. Olha só como que vai ficar. E olhem só como que ficou. Está vendo aqui? Fiz a extremidade, ele faz um risquinho até chegar na linha que tem que ser contornado e pronto. Prontinho. Será que ficou um tamanho bom para a tadorna? Bom, se ficar menor, depois dá para fazer uma circunferência maior, mas eu acredito que ficou muito bom sim. Então já temos a frente do nosso ninho, agora é só formar a nossa toca de tadorna. Vamos começar a montar aí. Montadinha aqui na base dos blocos, olha só, tudo apoiado. Agora, olha o que tem aqui na nossa bolsinha do Aves e Criar. Vocês querem ver só? Só assim para não perder. Olha só. Eita, enganchou. Aqui, desenganchou. Está vendo? Nossos parafusos. Vamos começar a parafusar para ficar tudo bem fixadinho. Tudo parafusadinho. Agora eu não entendi porque ficou sobrando essas orelhas aqui. Está vendo? Desse lado e desse outro lado também. Enfim, daqui a pouco nós iremos cortar. Olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei um sarrafo aqui de fora a fora, porque na hora que for pôr a tampa aqui, ela vai se apoiar aqui. Mas antes de pôr as tampas, vamos fazer a divisão interna, porque fica mais fácil. Aí depois colocaremos a tampa. Missão dada, é o quê? Missão cumprida. Olha só. Do papel para o físico. Olha aqui, nosso ninho está pronto. Lembra que estava sobrando as orelhinhas aqui? Olha lá no nosso projeto. Lembra que eu falei que ia sobrar um pedacinho de madeira? Pois bem, era aquele pedacinho, mas já tirei tudinho aqui. Vou tirar a câmera, vou apresentar o nosso ninho e já vamos levar lá para o recinto das Sadornas. Vai ficar muito bom. Olhem só como ficou. Do nosso projeto para o nosso ninho. Ficou muito bom, né? Reparem, tem uns puxadores ali. Deu um charme à parte. Ficou parecendo umas orelhinhas. Aqui tem a entradinha do ninho. Tem essa primeira porta. E eu coloquei uma rampinha ali, nem precisava, sabe? Mas eu coloquei para dar um charme à parte, para não sobrar madeirinha. Então elas vão entrar aqui, vão lá. E aqui vai ser a parte que nós iremos abrir um dia e ver a nossa Sandy aqui com os ovinhos. Nossa, já estou contando em segundos para esse momento. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos levar para lá, para a baia da Sandy. E ver se ela já vai ali, trabalhando, fazendo o ninho da Sandy. Cadê ela? Ela está ali atrás, ali. Vocês estão vendo? Vamos agora posicionar o ninho debaixo do telhadinho ali, onde era, teoricamente, o ninho dos gansos. E vamos ver, já pôr a Sandy aqui também e ver se elas vão aceitar o ninho debaixo. Buscar uns blocos para colocar o ninho suspenso. E olha só quem está aqui, a nossa perua. Vamos aproveitar que ela saiu do ninho e ter uma visão 100% de como estão os ovos. Vamos lá, rapidinho. A canjiquinha estava ali de boa, tomando um banho de terra. Espera aí, espera aí. Calma aí, canjiquinha, a gente ia ver os ovos. Canjiquinha, a Lala já está voltando e agora eu estou atrás dela. Não vai dar para passar na frente para ver. Canjiquinha, deixa a gente ver. Vamos ver se ela vai entrar. Se ela voltar, dá para a gente dar um pulo lá. Olha, mas dá lá. Os ovinhos, vocês estão vendo? Ela foi ali, deu uma disfarçada. Está dando uma beliscada ali no chão. Mas, olha, enquanto ela está ali, vai dar para a gente ver. Olha aqui, ela está ali disfarçando. Por enquanto, algum sinalzinho? Algum ovinho quebrado? Nossa, está muito quentinho. Está muito quentinho os ovos. Mas, por enquanto, nada de gansinhos. Olha o do Toulouse, o tamanho dele. Olha, Toulouse, ganso africano e ganso do Egito. Está vendo a diferença de um para o outro? Eita, ela está me olhando feio aqui. Acho que ela já quer voltar para o ninho. Vamos deixar ali que ela vai voltar. E agora, vamos pegar aqueles blocos ali e posicionar o ninho da Sandy. Ô, Júnior, cadê a Sandy, Júnior? Cadê a Sandy? Olha lá, olha o tamanho do Júnior e olha o tamanho do buraquinho. Ficou bom, né? As orelhinhas. Foi um charme a parte do ninho. Olha que maravilha que ficou. Já posicionamos ele ali em cima dos blocos para ficar altinho. Coloquei uma rampinha. Ficou muito bom. Vamos já ensaiar aqui. Vamos ver. Nada desse lado. E vamos ensaiar aqui. Olha lá, Sandy. Chocando os filhotinhos. Tem que ir se aquecendo, né, pessoal? Ficou muito bom o acabamento aqui. Vocês estão vendo? Ficou certinho. Sem rebarbas. Agora, o grande finale. Vocês estão vendo isso daqui? Eu quero só ver se vocês sabem o nome dessa planta. Não vou falar agora. Quem souber, comenta aqui embaixo. É uma espécie de capim. E quem deu essa sugestão foi vocês que estão aqui sempre comentando. Eu vi uma vez que apareceu o nome desse capimzinho lá. Eu fui atrás, achei muito lindo. E vai ficar perfeito depois que crescer e virar uma rama. Vamos por uma desse lado aqui e uma outra daquele lado para deixar o ninho bem escondido para estimular as tadornas a se sentirem mais seguras e estimular a reprodução. Então, bora plantar. Eu adoro mexer na terra. É o quê? O quê? Missão cumprida. Olha só. O nosso ninho saiu do papel. Está aqui, formadinho. Já plantei o nosso capim do... Não consigo falar o restante. Olha só. Mas coloquei uma raminha ali. Vai virar uma ramona muito bonita aqui. E uma outra aqui desse lado. Se a tadorna não comer. Falando em tadorna, já vamos trazer elas para cá agora. Alô, Letícia. Olha a sinfonia do Aves de Criar. Ai, como eu amo isso. Agora vamos trazer a Sandy e o Júnior. Já para deixar eles aqui. O Júniorzinho está aqui já. Júnior. Júnior. Não, não entra no lago não, Júnior. Você tem que ir para lá para cima. Vamos procurar a Sandy agora. A Bofizinha. Alô, Letícia. Eu estou achando que a Sandy está seguindo os gansos africanos brancos. Porque ela só ficava lá. Agora ela está rodeando aqui. Sandy, vamos embora. Tem um ninho só para você, Sandy. Agora você não precisa mais ficar rodeando os gansos africanos. Eita, olha ali, olha ali, olha ali. Ah, descobrimos quem é. Então, a nossa filhotinha do ano passado já está botando. Olha só, é a nossa piruazinha. Provavelmente ela veio botar. O ninho ficou muito bom. Maravilha. Eita, a Sandy correu. Cadê a Sandy? Sandy, entra ali, Sandy. Entra lá que a casinha já está pronta, Sandy. Isso, não passa direto não, Sandy. Entra ali, olha. Entra. Vai, Sandy. Vamos lá, Sandy. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Entra, Sandy. Mais um pouquinho. Entra, Sandy. Gol! Olha lá, Sandy. Olha que lindo que ficou. Vamos reparar o tamanho da entrada para o tamanho dela. Ficou muito bom. Maravilha. Olha lá. A princípio ela está dando uma estranhadinha. Mas e aí, Sandy? O que você achou? Opa, olha lá. Ela está olhando, ela está olhando. Maravilha. Vamos deixar ela aqui agora e atrás do ninho. Juninho já está correndo para lá. Eita, o portão fechou. Como que ele vai entrar? Olha lá. A Sandy vindo de encontro com ele. Vocês viram? Ela estava lá pertinho do ninho. Deixa eu abrir o portão aqui. Pronto. Eita, enganchou o trem aqui, meu Deus do céu. Vamos fazer o Junior voltar agora. Vem, Junior. Vai lá, Juninho. Vai lá. Vira. Gol. Opa, pulado, pulado, Junior. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai lá, garotão. Entra, entra. Ai, Junior. Quase, Junior. Não, Junior. Vai. Aê. Prontinho. Olha só. Reparem só como que a coleirinha dele está mais pretinha ali em volta do pescoço. E o rostinho da Sandy está cada vez mais clarinho. Agora sim. Nosso casalzinho de Tadorna estão aqui em uma baia prontinha para eles e com o nosso super ninho instalado. Eu tenho a mania de achar que eu vou colocar o ninho e eles vão, ó, imediatamente entrar. Mas não. O ninho é novo, então é um objeto estranho. Eles vão ter que se acostumar e é um processo. Aos pouquinhos eles vão perdendo medo e vão entrando ali, ó. E esse foi o vlog de hoje. Como vocês sabem, é sempre uma grande alegria compartilhar tudo o que acontece desse lado com vocês aí do outro lado. Eu espero que esse projeto possa servir de forma positiva para a sua criação. E se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, ó, comenta aqui embaixo para a gente fazer aquela troca de experiência. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijão, um abraço bem apertado. Não esquece de deixar aquele like. Fiquem com Deus e, ó, até qualquer hora, viu? Tchau!